Como é que está esse início de campanha para a Prefeitura de Governador de São Paulo ou o Anísio? Eu vejo um momento muito positivo da nossa campanha. O nosso lançamento de campanha vai ser fechado no dia 26. Ah, 26 de julho. Oficialmente. Oficialmente. O salão parouquial de grande do meio. Todo o trabalho que a gente vem conduzindo durante esses três anos e meio de administração. Trabalho muito positivo no município. A população está vendo esse trabalho. Se quiser conhecer um pouco o trabalho do Anísio, é só se mudar um município. Você vai entender o porquê que estamos juntos com o Anísio e acreditamos e apostamos na administração dele. Marcelo, vem cá. O seu partido está junto, unido ou houve rachas? Porque tem uma parte do PP que não queria negócio com o BNBB. Como é que você vê isso? Tem racha ou não tem racha? Olha, não tem racha. Não tem? Não. Nem o Acácio? Não. O Acácio tem um posicionamento dele, mas o posicionamento do Acácio é um posicionamento pro Marcelo. Ah, pro Marcelo. Apoiou o PP. E quando fizemos essa aproximação, todo o PP, em grande maioria, apoiou essa aproximação. E hoje a aposta do município, a aposta no Anísio, a aposta em toda a trajetória do município tem que ir pela frente, nesse futuro promissor que o município pode alcançar. O desenvolvimento do município passa pela administração do Anísio. E por mais quatro anos, o Anísio não pode. Não, e eu estou assim, tipo assim, o DEM, né? Vocês ficaram muito chateados com o DEM, né? Mágoa mesmo. Tem mágoa ali, desculpa. Tem... Houve muita sacanagem. A palavra seria essa? O DEM, tudo de um promisso com o DEM, na realidade. Não foi cumprido, eles queriam conduzir de uma maneira diferenciada da nossa, acabamos não nos entendendo. Respeitamos o posicionamento deles, respeitamos a vontade deles, só que o projeto do município não pode parar. Nós entendemos que o município precisa do Anísio, precisa do Marcelo, precisa do PP e precisa dessa união para que ele possa se desenvolver de uma vez por todas. Então, o projeto não é para o Anísio, nem para o Marcelo, não é para o PT, não é para o PMDB, nem para o PT. O projeto é para o município, é todo junto pela cidade. Esse é o nosso lema de campanha e esse vai ser o trabalho que vamos conduzir durante esses quatro anos, porque vamos vencer a eleição por muito êxito, porque a população está entendendo que o município precisa do Anísio, da administração mais quatro anos. Agora, Diva João, o ponto forte aqui dentro de vocês, entre várias coisas, é o anel viário. Vocês conseguiram fazer o anel viário, está sendo feito. É fácil, né? Então, quer dizer, aquela promessa de dez anos, que tipo assim, esse é governador aí, não, tem promessa. Depois acaba, volta, exulta o governador, promessa de novo, perde. Aí o Anísio conseguiu quebrar esse swing. Vai e volta, vai e volta, ninguém decide o que é isso. Ninguém se conta nada. Ninguém se conta nada. Eu acho que a saúde tem se desenvolvido muito no município, estando na questão de marcação de consultas, exames, vem desenvolvendo aí o 24 horas com muito êxito, a população vem sendo bem atendida. Eu penso que aí, todo o processo de administração, tanto na saúde, quanto na educação, na infraestrutura urbana, vem sendo desenvolvido com muita força, com muito êxito. E isso vai ser refletido em toda a campanha do Anísio agora e vai aparecer isso nas unas. O destaque vai ser nas unas. E eu entendo que é o conjunto. O conjunto está bom e acredito que a vitória nos espera aí no dia 5. Juliano Donato de Campos, como é que está? Olha, eu considero o Juliano um amigo meu, foi um partido de campanha. Politicamente, não nos entendemos durante o processo, mas a condição dele não ter saído como candidato, eu acho que acerta diretamente a oposição. Porque acredito que ele deve ter preparado para esse objetivo e não teve alcançado essa meta de ser candidato a presidente. Mas ele não caiu fora do partido? Ele não saiu fora do bem, do PSL? O Juliano, ele formou o PSB, conduziu uma estrutura e hoje tem candidato a vereador pelo PSB. Então, o Juliano, ele tem uma apatia no eleitorado, de governador, ele tem uma representatividade. Mas acredito que diante disso ele deve estar fazendo o trabalho diante do PSB, talvez elegendo um candidato a vereador pela compreensão, pelo que eu vejo e entendo como político lá. E observo o trabalho dele, mas é um pessoalmente, é um político respeitável, uma pessoa de trabalho lá dentro do município. E acredito que o Juliano deva se posicionar diante de tudo o que está acontecendo no município, esse desenvolvimento, e ele deva ser a favor desse desenvolvimento. Mas, obviamente, ele deve conduzir o processo, e ele é que vai ser isso durante esses dois meses e meio que deve transcorrer a eleição. Mas, digo assim, o Juliano, você está me dizendo que foi um erro da oposição ter negligenciado o Juliano? Eu acredito que o Juliano, ele tem um trabalho feito, e ele não deveria ficar de fora do processo da majoridade. Eles marcaram o governo, então? Eu acho que a oposição prometeu um grande erro em ter deixado o Juliano de fora. Ele é uma pessoa respeitada no município, como político, é uma pessoa que eu respeito também como adversário, e se o Juliano quiser vir nos acompanhar nesse projeto, as fotos estão abertas. E ele teve, ele perdeu a eleição última, mas ele teve a metade da população. Ele só perdeu por cento e poucos votos. Cento e sessenta e sessenta e poucos. Cento e sessenta e poucos, que é pequeno. Ele também está até com ele? É, exatamente. É esse o detalhe? É, eu acredito que esse erro da oposição vai acarretar em um descontentamento muito maior ainda da oposição e das pessoas que acompanham o Juliano, porque conhecem o trabalho dele. Mas o posicionamento, obviamente, depende dele, depende do partido dele, mas se o Juliano, o grupo dele quiser nos acompanhar, obviamente, temos de portas abertas, porque o município, como diz o nosso jogador de campanha, é todos juntos pela cidade. Todos juntos pela cidade. E essa é a nossa missão, é trazer o melhor para a cidade, o melhor construído com todos, não com algumas pessoas, mas sim com todas as pessoas que acreditam no município. E aí E aí E aí E aí E aí E aí